e aí galerinha, hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês o bucket gi o que é o bucket gi? é um programinha que ajuda pra caramba no servidor pra você que tem um servidor no ip, ou tá construindo ele, ou usa vps ele é muito bom porque ele é como se fosse o cmd só que muito melhor, tipo, você não abre o servidor na telinha preta e tal ele vai abrir de outro jeito, muito melhor é, então eu vou deixar aí pra download, eu não sei se eu vou hospedar no foreshared ou vou deixar o link do site dele que eu acho que é melhor mas vamos lá vocês vão baixar ele aqui, pode ser que tenha que extrair ou algo do tipo mas afinal ele vai estar aqui primeira coisa, você vai na pasta do seu servidor no caso, esse é o servidor que eu utilizo em outros vídeos você vai pegar ele, o bucket gi e vai jogar aqui dentro dentro da pasta do seu servidor e executa como administrador você não precisa necessariamente jogar dentro da pasta mas eu acho melhor né a gente pode, aqui o link dele, a versão o meu tá 1.5.3, mas é só a versão dele, não é a versão do minecraft tipo, é pra 1.7.2, a versão dele é 1.9, entendeu, é a versão dele, não no minecraft humm essa versão aqui que eu tô utilizando é pra 1.5.2, 1.6.4, tal, 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 tal mas eu acho que funciona em toda, se eu não quiser aqui é que tem uma atualização é, você pode colocar install no ignore, se você não tiver atualizado eu vou deixar eu clicar em ignore, porque eu não quero atualizar no momento pronto, abriu essa telinha aqui então, o que que seria essa telinha? aqui vai facilitar muita coisa, ó, plugins deixa eu ver aqui os plugins que estão instalados o meu só tem esses plugins aqui, deixa eu aproveitar e excluir alguns aqui esse tem, ah, cadê ele? tipo EVP que ele é do tutorial anterior é pronto aqui, ok deixa eu tirar ele daqui remove ah tá, refresh, cadê? aí pronto é, aqui, ok é, e tal servidor, pixels é como se fosse aquele bloco de notas com as opções do servidor, motd e tal ó, aqui facilita, tipo, quem tem OPC digito o nome e coloca DD quem tá na hotlist, coloca DD tipo banido IP banido essas coisas facilita muito ok, agora já mostrei essa parte backup, se você quiser fazer o backup do servidor o pixels e info essas coisas aqui aqui as formações do meu PC aqui, né é, aqui as opções, é, já mostrei task manager que as coisas estão abertas, pá e aqui aqui são os seus players e aqui super start você vai vir aqui e vai colocar o tipo do seu servidor bucket, vanilla, remove, generic, java, o meu é bucket aqui você vai colocar a versão do seu java a minha versão do java é o javas home time set para PC 64 bits essa é a minha versão e aqui vai ser a memória RAM dedicada ao ao servidor tipo, eu quero deixar ele online no IP aí aqui eu coloco toda a RAM, entendeu? aí toda a minha memória RAM vai ser dedicada ao servidor eu vou deixar aqui em 1024 que é o padrão 1025 aí tá bom, assim mesmo é, aqui em jar file você vai clicar nesses três pontinhos e vai procurar o seu bucket aqui, seu arquivo executável aqui aquele arquivo do java que é a base do servidor você vai clicar nele e simplesmente ok agora você volta em general e vai clicar em start agora vai aparecer aqui se você aparecer aí você coloca não tá iniciando o servidor ó, como vocês podem ver é tá carregando aí pá book hit, auto-pdator, várias coisas e aqui sempre que você quiser ver um erro vem aqui tipo tá amarelo amarelo quer dizer que é pra você ficar em atenção não é um erro ainda tipo é só uma coisa opa desnecessária não é erro vocês vão ver quando é erro vai ficar vermelho aqui tipo, vai ficar escrito de vermelho é ok, vamos ver se carrega tudo o vault no servidor não tem nenhum erro como vocês podem ver aqui ó só isso daqui porque não é erro é só warning quando fica escrito erro no lugar de warning ninguém quer erro aqui é só pra ficar atento pra pode dar problemas futuros é, então esse é o bucket gui aqui ó se eu entrar no servidor eu vou mostrar aqui eu não vou entrar porque o cantazer com o aircraft ele aí se você quiser fazer um backup você clica aqui execute pá vai ser o backup é, aqui é tudo aqui se você quiser remover eu acho que aqui também funciona aqui fica o CPU usagem, server usagem total server RAM total RAM e outra coisa ele fica aberto aqui também tá vendo ele fica aberto aqui tem pessoas que fecham aqui aí vai abrir de novo desculpa aí galera deu uma pausadinha por causa de problema aqui é, mas voltei aqui aqui então você dá legit pá então é isso aqui ó restart, stop o servidor pra parar ele restart, inicia reload dar o reload que o é, close fechar o processo do java aqui meu servidor ok general nem se você quiser aqui se quiser enviar uma mensagem não sei tipo aí server tá vendo é, é como se fosse aquele barra C é, quiser editar um comando é tudo aqui então esse daqui é muito bom pro seu servidor ele é muito útil então por isso que eu fiz esse vídeo aqui eu achei ele muito útil então galera quem conseguiu aí dá um like e se inscreve no canal porque eu tenho muito poucos inscritos quem puder escrever eu agradeço pra caramba galera quiser fazer um pedido aí pede e no próximo vídeo eu quero estar mostrando o plugin de Skywars do server LugBR do LugBR na verdade né eu tava vendo esse vídeo aqui sobre o Skywars dele pra mim entender qual que é que um cara pediu pra eu fazer e tal e eu vou fazer aí então é isso galera quem gostou aí clique em gostei espero que tenham gostado quem não gostou clique em não gostei justifica a causa então fui